Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria e sem revelação Ela toma caixinha comigo Subitamando a boca no chão Se ela bebe, sou eu que te venho Espero dela no salão Na floresta e no casalção A gente não liga pro que eu sou de Se ela também briga para o meximento Sóまで custa ao fundo Aqui não tem uma dar ceg었습니다 Aqui não, aqui é casal País A gente não liga pro que eu sou de Se elas também briga para o meximento Se você não liga para o meximento Sóまで custa ao fundo Aqui não, aqui é casal País Aqui não, aqui é casal País E aí E aí E aí E aí E aí Ela toma caixeta comendo, também toma na boca do chão Se ela bebe, sou eu que me vídeo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que os outros dizem Mas não liga, mas não liga, mas não liga, sempre importa Só que se ela não tera, tá vindo, eu quero parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que os outros dizem Quem ama também liga, mas não liga, sempre importa Só que se ela não tera, tá vindo, eu quero parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Para o fio! Eu te avisei, não quis ouvir Mas se apegar, fazer pra mim E se aliviar, como foi devagar Mas meu filho é não escutar É um sorriso linda, essa boca gostosa E a gente eu venho de vida, mas eu quero agora Esse pouco ao Senhor, meu Deus, acaba com minha vida E nós das ervas que eu venci E sim, Maria bebê Boa do céu, meu bicho Quando eu queria você E sim, Maria bebê Agora como é que vai o teu coração Foi abrir o suco e julgando essa boca gostosa Já tinha medo de vida, mas foi muito moda Eu sei como se o alvias acabava minha vida Mão secreto, que credência Mitimania, baby Onde está me amando, eu não me anejo de você Mitimania, baby A boca dela é pouca lima Mitimania, baby Onde está me amando, eu não me anejo de você Mitimania, meu bebê O coração, desculpe Com o coração me esquecer Com o coração me esquecer Com o coração me esquecer Amém.